E galera, estamos com mais um vídeozão brabo do Black Sweets E nesse vídeo, galera, eu tenho uma grande surpresa pra vocês, é isso mesmo Olha essa continha incrível aqui, com 12 milhões de balde pra vocês Eu acabei de pegar ela e eu pensei, por que não fazer sorteio pra galera? Pra galera, né, até gaguejei aqui lá no meu Discord Vai tá rolando sorteio dessa continha com 12 milhões de balde no meu Discord O link vai tá na descrição também, nos comentários fixados Você tem que correr e entrar lá pra participar Porque você tem até, acho que as 8 e meia mais ou menos pra tá participando, beleza? Então dá tempo, galera E nesse vídeo a gente vai ter um novo código de fruta Mais todos os códigos atualizados para iniciante E não é só isso, galera Aqui nessa continha a gente tem 34 milhões de balde e também 58k de fragmento Como vocês podem ver, a gente tá aqui com o Garros do Dragão, mas tem o God e uma É só você ir lá e equipar num terceiro CIA, beleza? Tem CDK, Soul Guita, Raça Miki, V3 Porque é as raças que eu tô pegando Porque eu sei que vocês gostam aí, beleza? E o que acontece, Patrício, se você clicar em invocar a besta do mar? Com certeza, galera, você vai tá invocando aí a besta do mar, tá? Não é toda hora que você clicar que você vai invocar Mas eu vou chamar pra vocês daqui a pouco, deixa eu carregar Enquanto isso, a gente vai mostrar o que tem nessa continha, beleza? Como vocês podem ver, não tem aí fruta equipada Porque essa continha aqui é uma espada shin, beleza? Então você vai tá equipando uma fruta braba aí na hora que vir na loja, beleza? Porque você é rico, tem muito belly nessa continha E vocês vindo aqui em itens, você vai ver aqui vários acessórios Várias espadas braba Deixa eu ver se tem alguma fruta boa Tem fênix aqui, beleza? Você vai tá girando bastante fruta Pegar kitsune pra armazenar Porque desse tanto de bela aqui dá pra vocês pegar muita fruta boa Vai depender da sua sorte Vamos tentar invocar aqui a besta do mar Beleza, cadê você? Vai aparecer não, hein? Cadê, galera? Não tá par... Ah, tá ali, ó Olha isso, tá vendo, galera? Você clicou aqui em invocar Ela vem aí pra te defender É, galera, se você estiver batendo com PVP Ela não ataca você não, galera Ela ataca aí a galera É isso mesmo Ela vai ajudar você, beleza? Vai te proteger aí e vai atacar a galerinha Ou, vamos dizer aqui, NPC Ataca até NPC, beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, ó Vamos ver se vai conseguir atacar os NPC, ó Vai atacar, ó Vou mostrar pra vocês, ó lá, ó Quer ver? Ó lá, ó Vai atacar, ó Ó lá, ó Toma Tá atacando ali os NPC, tá vendo, ó Vamos ver se pega Pra mim que pega, né? Vamos ver atacando de novo Ó lá, ó Tá vendo, ó Olha que doideira, galera Isso é da hora demais E só quem gostou dessa quantia vai deixar o like nesse vídeo agora, beleza? Vamos vir rapidinho Porque a gente vai girar uma frutinha, né? A gente vai pegar uma kitsune agora Galera, não sai do vídeo Porque a gente vai estar mostrando pra vocês aí Igual eu falei O código tá pra vocês de fruta lá no princeso Vamos mostrar os ganhadores do vídeo de ontem Tô um pouquinho rocaíta, galera Que eu tô um pouco resfriado Mas a gente vai conseguir fazer aquele vídeo insano E comenta Patrício Humilde aí, galera Deixa muito like nesse vídeo Porque só eu mesmo pra fazer aí Sorteio de uma conta com 12 milhões de balte aí E frutas, né? Pra vocês Contas com V4 Quem é? O Patrício, né, galera? O princeso aí, beleza? Então vamos girar aqui no Zioli Ih, rapaz, tava invocando aqui a besta do mar Mas aqui não vem, né? Já pensou que da hora apareceu uma besta do mar aqui? Então vamos lá rapidão Girei uma kitsune e veio Quer ver? Olha lá, ó Uma magma Galera, menos mal, né? A gente vai fazer o quê? Comer a magma, galera Por enquanto, né? Porque é de graça Magma é de graça A gente pegou aqui um belizinho E é isso Agora a gente tem fruta equipada Braba demais A gente precisa só despertar ela depois, né? A gente tem bastante fragmento E é isso Então vamos ver quantos minutinhos pra vir na loja aqui Pra gente comprar Beleza Sete minutinhos pra atualizar Então você, o ganhador, vai estar escolhendo O que você vai comprar Se vir frutas braba Leopardo Kitsune na loja Você vai comprar Belezinha? Você gostou da conta? Então é isso Vamos partir agora pro princeso Vamos partir pro princeso Pra gente pegar os códigos da fruta E os códigos atualizados E o ganhador do vídeo de ontem Vem comigo E é isso Rapidamente a gente chegou aqui com o princeso E a gente tá com o quê? Com a nossa kitsune incrível Permanente Braba demais Aí pra detonar qualquer um Tá, galera? Qualquer um assim Eu falo Tipo assim Mais ruimzinho que eu, né? Então vamos vir rapidão aqui, galera Porque já deve ter atualizado Ih, rapaz O cara veio pra bater PVP Vem atacando Esse cara aqui Ele é um ganhador, galera Cachorrinho o nome dele? É isso? Meu Deus do céu É isso mesmo? Ele tem 2.8 milhões de balde Ele tá falando oi Então a gente vamos trade Vamos vir trade aqui rapidinho Vamos sentar aqui E ele deve ter ganhado alguma fruta Mas ele não veio sentar Mas vamos lá Rapidão aqui Vamos girar uma frutinha, né? E a gente vai passar o código Indiquei Mais um código de uma leopardo Pra vocês Bravo demais, né, galera? Então vamos comprar E... Ah, galera Não vou nem mostrar Só porque eu não tô dando muita sorte É... Ele falou que faz tempo Que eu te adicionei E ele falou que é inscrito Acho que ele nem sabe Que ele ganhou alguma fruta, né? Vamos vir aqui Vou chamar ele trade E ele falou aqui, galera Que é muito meu fã Eu falei Tamo junto E chamei pra vir trade E vocês viram a fruta que eu girei Não queria nem mostrar pra vocês Mas eu acabei aqui Que... Tinha que mostrar, né? A fruta rocket aí Eu queria pegar um giro, galera Vamos vir aqui, ó Eu queria pegar no giro Uma fruta Tipo boa Boa mesmo Braba, né? Então, ó Como ele não sabe Eu acho que ele ganhou alguma fruta A gente vai colocar Uma leopardo pra ele, galera É isso mesmo Porque a gente tem muita leopardo É sério, galera Eu tenho muita leopardo E a gente... Igual eu falei pra vocês A gente vai tá fazendo sorteio De uma hoje de novo, né? A gente vai tá fazendo Vários sorteios de leopardo Uma das melhores frutas do jogo Beleza? Vamos esperar ele aceitar o trade aqui Ele aceitou agora E eu quero ver geral Deixando o like menos Antes que chegue aí No fim do trade 4 3 2 1 Quem conseguiu Comenta Patrício consegui E ele tá ali Deixa eu ver o que ele tá falando aqui Que tá dando um hashtag Ele tá falando Ele não tá acreditando Que a gente fez o trade Mas é isso Salve pra ele aí E agora a gente vai pegar O código da leopardo Eu não tô colocando Mais o código aqui, tá? Só os códigos do jogo mesmo Pra vocês resgatar Tem mais outro ganhador aqui É... Tem esse aqui, né, galera? Tem mais um ganhador aqui, ó Esse aqui Eu acho que... Cadê? Ele falou que é meu fã Tem outro aqui, ó É... Vamos ver se o outro ganhador Vai entrar Beleza Ele falou aqui Eu preciso de um reset Então vem trade, cachorrinho Pra você fazer aí Pra gente fazer mais um trade E um reset Eu tenho um reset aqui mesmo, galera Vamos entregar pra ele aqui Rapidão Porque Patrício aqui O princesa é humilde, né? E... É isso Vamos aqui Cadê? Vamos entregar Aqui é muita fruta, galera É muita fruta Então... Cadê o ponto de reembolso Cadê o ponto... Pra mim que eu tenho... Ah, tá aqui Então a gente vai ter que colocar qualquer fruta Só pra fazer um trade Tá, galera? É... Deixa eu tentar pegar uma fruta aqui Só pra gente fazer um Tom Ice Ele tem que tirar uma fruta Ih, rapaz Ele tá colocando um monte de fruta Tira isso Pronto E deixa o like aí, galera Se você gostou, né Da minha humildade aí E tá aí Ó, ele tá muito feliz, velho Ele tá muito feliz mesmo Olha a galera pedindo pra ir trade Depois eu vou Porque eu queria fazer a entrega Do outro ganhador aqui Mas... É... Vamos lá Então igual eu tava falando pra vocês, galera A gente não tá fazendo... É... Resgatando o código aí da Leopardo Ou o código de frutas Aqui mais Então vai tá aparecendo aqui pra vocês Vocês vão ter que colocar Desse jeito aqui, ó Leopardo, Landeline, Sonic do Roblox Nos comentários Deixando o like Já tem mais um ganhador aqui, ó Que é esse guia aqui, ó Então a gente tem vários ganhadores aqui, ó Ó, o cara tá pedindo fruta E a paixão de gente aqui, ó Então vamos ver se a gente consegue Vim trade com esse ganhador aqui, ó Eu vou tá fazendo trade com ele, tá, galera? Mas... É... Pra o vídeo não ficar muito grande A gente vai fazer o seguinte Será que ele... Que fruta que é esse que ele quer aqui? Vamos vir rapidão aqui É porque eu não queria que o vídeo Ficasse muito grande, galera Porque a gente tem que mostrar Os códigos pra vocês É... Ih, rapaz O cara colocou várias sondes aqui O que é que ele quer? Qual fruta que ele quer? Uma dogue? Toma uma dogue, então Vamos lá Vamos ver se ele vai conseguir fazer trade É... Ele tá colocando aqui, ó Vamos lá Vamos fazer trade Duas sondes por uma dogue Olha isso, galera É uma massa, né? A massa é braba demais Quem quer fruta dogue aí Deixa o like A gente faz vários sorteios lá também Beleza? Então, ó O carinha tá pedindo aqui, ó Me dá as minhas 6 horas de XP Então eu acho que ele é ganhador Da Gamepad 6 horas, né? Se for isso, né, galera A gente vai verificar aqui rapidão E é isso, galera A gente vai entregar aqui, então, ó 6 horas de XP Ele tá colocando várias frutas Não sei porquê Porque não precisa colocar várias frutas Então, ó Toma aqui uma control E toma aqui 6 horas de XP pra você Comigo é assim, galera A gente faz entrega aqui Braba demais pra galerinha E eu vou tá comprando aí Mais Gamepad de XP, tá, galera? Mais Gamepad pra vocês Pra você estar ganhando E tá upando brabo demais Então tá aí mais um Entrega com Sucesso E pronto Agora sim a gente vai partir aí Pra onde? Pra... Pros códigos atualizados E o ganhador do vídeo de ontem Então é isso Vem comigo E se você já assistiu todo o vídeo, né? Chegou até aqui Eu quero agradecer de coração Você já pegou os códigos Pode pular pro sorteio, beleza? Mas se você não resgatou os códigos Vem resgatar comigo Porque esses códigos Vão te ajudar demais, beleza? Primeiro código é o SecretlanderLineAdmin Beleza? Código parenciante Então vamos lá Já vou pegar outro rapidinho, galera A gente vai passar bem rápido mesmo Vou pegar aqui agora o de Reset Vou pegar em ordem Igual passa nos outros vídeos, beleza? Vamos lá Então pegar aqui, ó Vou resgatar junto com vocês Pra vocês verem que estão todos ativos E funcionando Beleza? Esse é de Reset, né? É o KitlanderLineReset Agora eu vou pegar aqui o de Belly São dois códigos de Belly Se inscrevam aí Porque eu vou trazer tudo pra vocês, tá? Então, beleza Resgatou esse código Já resgatou? Vou resgatar também Resgatei com sucesso Mais um código incrível pra vocês Já vou tá pegando outro aqui rapidinho Vamos pegar aqui o Big News Aí a gente vai continuar com o de Reset Depois de XP Beleza? Rapidão Já peguei aqui E agora a gente já colou outro Vai pegando aí, galera Que eu vou acelerar o vídeo agora Agora vai ser rápido a gente pegar os códigos, tá? Já tô resgatando aqui E deu sucesso pra vocês, galera Like no vídeo, tá? Deu sucesso É, tem que deixar o like Beleza? Então vamos lá, ó Esse código é de Reset Já tô pegando outro aqui Beleza? Código de Reset também Beleza? Pegaram esse aí? Então, beleza Vamos lá Pulei outro código pra vocês Esse aqui também é de Reset E já vou tá pegando outro código Que agora São todos os códigos de XP São de 18 a 17 a 19 códigos Não contei tudo Mas são por aí, beleza? Então tá aqui Agora código de XP pra vocês Já copiei o outro código aqui, galera Vocês pegaram esse? Então vamos resgatar Lembrando que você pode pausar o vídeo, tá? Você pode pausar aí E pegar do jeito que vocês quiserem Beleza? Tá aí outro código Já tô copiando outro aqui rapidinho também Agora vai ser rápido demais Pegaram esse? Então, beleza Resgatei E olha que vocês podem ver Que todos eles estão dando sucesso, tá? Essa aqui é uma nova conta Muito bela, né? Com a Fruta Buda E também com a nossa Katana A famosinha Katana Pra iniciante, né? E a gente tá aí Resgatando os códigos pra gente upar Pra gente chegar aí no CA2, né? Pra gente conseguir aí Aproveitar dos eventos, beleza? Porque vai ter muito evento ainda esse ano, galera Muito evento mesmo, tá? Então tá aí mais outro código Já vou pegando outro aqui rapidinho também Que é o Kit Gaming Gaming, deve ser isso Mas beleza Já resgataram esse? Então tá aí outro código A gente já tem aqui, galera Mais de duas horas de código, tá? Rapidinho Como vocês podem ver aí, ó Já copiei outro aqui Vamos resgatar, ó A gente tem aqui duas horas e dezesseis minutos De códigos ativos aí Já tô pegando outro aqui Beleza? Pegaram esse, galera? Então toma aí mais um código pra vocês Vou pegar outro código aqui rapidinho Vamos lá, vamos lá Peguei também Esse aqui é de XP Pegaram esse? Então já tá escurecendo aí, hein, galera? Já tá escurecendo Vamos lá Vamos acelerar esse aqui Vamos lá Já peguei outro código aqui também Beleza? Pegaram esse? Então toma aí Mais outro código sendo pra vocês Já tô pegando outro aqui rapidinho Peguei e resgatei esse E tá aí Olha o tanto de código Que a gente já usou E a gente já pegou aqui Quase quatro horas aí De código de XP Pra gente farmar muito rápido, tá? Galera, lembrando que eu também Faço sorteio aí De Game Pass, tá? Dobro de dinheiro Dobro de maestria Beleza? Só que aí por enquanto A gente tá fazendo sorteio de frutas E de Dark Blade, né? Da Yoru Mas beleza Vamos lá Resgataram aí Então tá aqui Mais outro código pra vocês E vamos pegar outro aqui Faltam quatro Cinco códigos com esse aí, tá galera? Cinco códigos com esse Que é pequenininho Com certeza vocês já decoraram Então já vou tá resgatando Tá aí o próximo código A gente tem quatro horas, velho De código Como assim? É muito código, velho Vamos pegar outro aqui E peguei E agora a gente vai resgatar A gente tem aqui Quatro horas e trinta e cinco minutos De código Beleza? Vamos pegar outro aqui Se eu não me engano, galera Ele aí Todos os códigos, tá? Eles dão aí Cinco horas e cinquenta minutos Beleza? A gente vai fazer o teste já já Beleza? Então aí a gente já tem aqui Quatro horas e cinquenta e cinco E também a gente ganha Três reset Um big news Que é o É um título, né? E três belli Os belli é mangação, tá? Então tá aí, ó Beleza? A gente já tem cinco horas e quinze E esse aqui, galera É o código de trinta minutos Beleza? Esse é o melhor código Que a gente tem no jogo Tipo assim Que dá mais minutos, né? E acabou escurecendo Esse aqui é o último código Beleza? Resgataram esse código aí, galera Vamos resgatar, ó Pode pausar Beleza? E tá aí Com sucesso Código aí de trinta minutos De XP Brabo demais E esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Agora a gente vai partir Para todos os mega sorteios Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau